Hoje a cidade de São Paulo faz 467 anos. Estou aqui para dar parabéns para essa cidade que me acolheu, uma cidade que eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, criar meus filhos. Eu sou muito grato à cidade de São Paulo. Uma cidade querida por todos nós. Uma cidade que tem que ser cada vez mais a cidade da solidariedade, a cidade da tolerância, a cidade das oportunidades. Uma cidade, é verdade, machucada em função da pandemia, em função do descaso do prefeito, do governador, do presidente da república. Quero fazer um chamamento a todos vocês, para juntos nós mudarmos o país, mudar o estado de São Paulo e mudar a cidade de São Paulo. Mesmo sendo uma cidade querida por todos nós, nós queremos cada vez mais que ela seja uma cidade de todos e de todas. Parabéns, São Paulo. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço a todos vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto